E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindo ao canal Veja Saúde, para quem não me conhece, ainda eu sou o André, que faz a parte elétrica aqui na oficina. Vamos lá, estou com uma linha de um quadradinho aqui, e essa linha vai estender para todos os modelos de 87 até 94, até o restinho dos quadradinhos, que acho que foi em 95, se não estender em 96, hein? Que usa a mesma base de fusível desse daqui. Vamos lá, o cliente chegou reclamando, o carro não pega, não funciona. Fomos olhar, o carro estava sem carga na bateria. Então o que acontece? Demos a carga na bateria, fomos virar aqui a ignição, não acendeu o painel. Acabou não acendendo o painel na ignição. Porém, como tinha dado carga lenta na bateria, fizemos o teste, a bateria estava boa segurando a carga, aí deu partido o carro, mas não acendeu o painel. Então esse carro aqui, essa linha de quadradinho, ele tem um fusível de alimentação para o painel. Quando esse fusível queima, além de apagar o painel, ele para de carregar o alternador. O alternador não faz mais a função porque isola aqui o painel. Aí acaba não funcionando a lampadazinha, sabe? Não dá o retorninho ali da lâmpada. E aí acontece isso. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês qual é o fusível. De repente vocês estão passando por isso, às vezes vocês vão conseguir resolver aí. Tá bom? Vamos lá. O que o carro tem aqui? Tá normal, entrear, só vou dar partida aqui. Agora a bateria está carregada. Ele pega, mas você viu? Não acendeu nada. O que é o principal que tem que acender aqui? É a luz da bateria e a do óleo. Do freio de mão, se não acender, ou é defeito no painel, ou na lampadinha, ou às vezes até aqui mesmo, no interruptorzinho aqui. Deixa eu ligar aqui para dar para enxergar. Ó, esse interruptor ali, ó. Cadê? Ó, tá vendo? Ah, é, tá vendo? Tá até quebrado isso aqui, ó. Olha, sem querer, hein. Isso aí é um pininho. É um interruptorzinho, como se fossem esses de porta aqui, ó. A mesma função, ele manda negativo para cá. Só que se não tiver alimentado o painel, aí também não acende a luz aqui. Entendeu? Então, já fica a dica aí também. Ó, eu vou mostrar para você, ó, vou desligar o carro aqui. O carro não está carregando, entendeu? Ele está com carga na bateria agora, mas não está carregando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse, no caso aqui, esse modelo aqui tem essa tampa, né. Alguns não tem essa tampa. Aí você vai vir, e eu estou achando que a amperagem dele até está baixa. Por isso que deve ter queimado, que é isso aqui, ó. Então vai vir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui, ó, o décimo fusível da direita para a esquerda. Vamos tirar ele aqui. Ele está queimado. Vê se vai dar para enxergar aí. Tá vendo? Agora vamos colocar um. Eu optei para colocar um de 10 amperes. Eu acho que no máximo 15 amperes está bom. Esse de 5 aqui está com cara de quem... Alguém errou aqui, porque 5 amperes eu acho muito pouco. Vou colocar um de 10 aqui. Vou colocar a chave direitinho aqui. Vamos lá. Vou apagar a lanterna aqui. Vira a chave. Ó, acendeu. Tá vendo? Acendeu o que, ó? Bateria e, olha, faltou o freio de mão. Por causa do interruptorzinho que está quebrado aqui, ó. Tá? Agora eu vou dar partida. Lógico que a luz da bateria tem que apagar. É isso aí. Aí sim, o carro está carregando. Entendeu? Agora, o retorno da lâmpada agora acontece, né? Aí o alternador lá entende o sinal da lâmpada que ele vai e volta a carregar. Tá bom? Boa, Kleber. Tá bom? Quer dar uma olhada lá? Então, o que que acontece? Se você pegar, deixar esse fusível queimado e o painel não acender, aí você pode ter certeza. Você vai medir lá na bateria, lá o alternador não vai estar carregando. Não vai estar carregando por causa do sinal da lâmpada aqui. Entendeu? Então, aí é isso que acontece. Obrigado vocês aí. Vou deixar aí um link aí. Vai ter o WhatsApp da oficina, que é para orçamento e agendamento. E vai estar o canal do All Up, que é para tirar as dúvidas aí. Se alguém quiser algum socorro, tá? Algum vídeo aí, porque algum... Ah, tá embaralhado aí, que é uma clareada nas ideias aí. Vou deixar aí também. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até o próximo vídeo, hein? Fui.